Olá aluno, esse vídeo tem o objetivo de resumir um pouco do conteúdo a ser abordado na segunda avaliação da disciplina de linguagem de programação 2 do curso de licenciatura informática. É lógico que o material e os demais vídeos e exercícios disponibilizados na sala é que vão te dar todo o conteúdo, mas para poder dar uma resumida em tudo o que foi visto, a gente elaborou esse vídeo no sentido de dar uma facilitada. Então vamos verificar quais seriam os pontos abordados na avaliação 2. Então nós teremos abordagens em relação a conceitos básicos de orientação a objeto, herança, herança múltipla, encapsulamento, classes abstratas, métodos abstratos, interfaces e estruturas de dados como vetores, matrizes, listas, array list, linked list. Bom, em relação aos conceitos básicos, resumidamente, uma classe é um tipo criado por nós mesmos para variáveis, e o objeto são as variáveis do tipo de uma determinada classe. Então, vamos dar um exemplo aqui, int idade, idade é uma variável do tipo int, só que como int é um tipo primitivo, nós chamamos idade apenas de variável. Agora, nesse outro exemplo, meu carro é uma variável do tipo carro, sendo que carro foi uma classe criada por nós, dessa forma nós chamamos meu carro de objeto, então o objeto é uma variável de uma classe. Bom, classe versus objeto em relação a Java, aqui nós temos um exemplo de uma classe funcionário, então eu tenho aqui a definição da classe funcionário, public class funcionário, existem alguns atributos, ou seja, características dessa classe funcionário, e existem, e existe, né, um método, ou seja, comportamento dessa classe funcionário, informar salário. Do lado direito, aqui, eu tenho o exemplo de um objeto, eu tenho uma classe main, ou seja, uma classe principal, que vai utilizar essa classe definida anteriormente. Então, quando eu faço funcionário com letra maiúscula, func1 igual a new funcionário, o que eu estou fazendo? Eu estou declarando uma variável chamada func1, essa variável é do tipo funcionário, que é a classe que eu defini anteriormente. Func1, então, é um objeto da classe funcionário. Só que, para que func1 possa existir na memória do computador, nós precisamos instanciar, utilizando o operador new, new funcionário. Isso faz com que o compilador aloque um espaço na memória do computador, para que a variável func1 possa começar a ser utilizada. Então, resumidamente, func1 é a classe, e func1 é o objeto. Mas, ainda, tecnicamente, em relação a essa diferença de classe e objeto, eu tenho aqui, classe, que nós já informamos anteriormente, é um arquivo Java. Um clonário.java. E o func1, que é o meu objeto, ele vai passar a existir na memória do computador através do new funcionário, ou seja, da instanciação desse objeto. Quando a gente faz isso, a gente, na verdade, está fazendo o que? Alocando um espaço na memória, quando eu faço new funcionário. Eu estou alocando um espaço na memória, vamos imaginar que isso é a memória RAM do computador aqui. Eu estou alocando um espaço na memória para que func1 possa existir. Então, classe vai ser um arquivo Java, e o objeto vai ser uma variável que vai alocar um espaço na memória para que possa ser utilizado. Bom, o conceito de herança, ele já foi visto em vídeos anteriores, para a elaboração da tarefa 1, principalmente. Mas o conceito de herança é quando um conjunto de características de uma classe, eles passam para uma outra classe. Então, aqui eu tenho exemplos de herança. Carro e moto são veículos. Portanto, carro herda de veículo e moto herda de veículo. Dessa forma, carro não tem apenas o atributo número de portas, mas também tem ano e marca. E o mesmo vale para moto, que não tem apenas o atributo de cilindradas, mas também ano e marca, porque está herdando de veículo. Em termos de classe Java, public class veículo seria representado dessa forma. E essa herança de carro para veículo, ela acontece através do operador extends. Então, qual é o operador em Java que promove a herança entre classes? Através dessa palavra reservada, extends, nós conseguimos fazer com que uma classe herde características de outra. O mesmo vale para motos, para moto e veículo. Bom, dessa forma, só para exemplificar de uma forma melhor, eu tenho aqui gol, que é do tipo carro. Então, gol é do tipo carro. Instanciei o objeto gol, ou seja, ele passou a existir na memória do computador. Posso utilizar gol. Quando eu faço gol.ano, eu estou acessando ano, que foi um atributo herdado da classe veículo. E aí, estou atribuindo 2013 como sendo o ano desse objeto gol. E o número de portas já é específico do carro, então eu posso acessá-lo sem a herança. Bom, em relação à herança múltipla. A herança múltipla é a capacidade que uma classe tem de herdar características de mais de uma classe. Por exemplo, se eu tivesse esse diagrama de classes aqui, eu teria a situação em que triatleta seria uma classe que herdaria de três outras classes. Acontece que a herança múltipla é implementada em outras linguagens de programação orientadas ao objeto, mas não em Java. E existe um motivo específico por que Java não implementa herança múltipla. Nós vamos ver isso mais para frente quando nós formos falar de interface. Então, eu vou prosseguir. Encapsulamento. Encapsulamento também, nós abordamos esse conteúdo na tarefa 1. Encapsulamento é a capacidade, é a técnica utilizada para restringir o acesso a atributos. Então, anteriormente, nos exemplos do slide anterior, eu não tinha esse modificador de visibilidade private. Eu tinha só a classe carro e inte número portas. Dessa forma, eu poderia acessar o número de portas de um carro diretamente, como foi aqui, go.número portas. Não ia ter problema. Mas, a partir do momento que nós colocamos o modificador de visibilidade private, antes do atributo, esse atributo não mais poderá ser acessado diretamente, como está acontecendo aqui, nessa parte de vermelho. Deixa eu voltar nessa parte de vermelho, porque esse atributo tem um modificador de visibilidade private. Como que nós podemos, então, possibilitar que o número de portas de um carro seja alterado? Nós utilizamos em Java o encapsulamento desse atributo número portas através de métodos get e set. O método get serve para que uma outra classe possa obter o número de portas do carro. E o método set serve para que uma outra classe, por exemplo, no caso aqui, man, possa atribuir, possa setar um valor para o atributo número de portas. Então, eu tenho um exemplo de utilização aqui. A classe main está utilizando a classe carro. Eu tenho o go como sendo um objeto da classe carro. Ele foi instanciado na memória do computador e eu vou utilizá-lo. E coloco go.set número portas passando 4. O que eu estou fazendo? Esse valor de 4 vai passar como parâmetro para o meu método set número de portas e vai ser atribuído como número de portas do meu carro. Então, o encapsulamento é a capacidade que nós temos, utilizando linguagens orientadas ao objeto, de esconder, de tirar a visibilidade de determinados atributos, nesse caso aqui, de atributos, mas poderia também ser de métodos. Visibilidade para outras classes. Então, quando eu tiro essa visibilidade, as outras classes, como no caso main, não podem acessar diretamente esse atributo. Ela tem que acessar através dos métodos padrões em Java, get e set. Bom, classes abstratas. Classe abstrata é uma classe que não permite a instanciação de objetos a partir dela. Então, o que eu não posso fazer? Se eu tiver uma classe atendimento e ela for uma classe abstrata, eu não posso chegar em uma classe main, por exemplo, e criar um objeto chamado meu atendimento, que é do tipo atendimento, e dar um new atendimento, ou seja, instanciar essa classe, instanciar um objeto dessa classe. Por quê? Porque essa classe é uma classe abstrata. Basicamente, o conceito é esse. Então, na verdade, até coloquei aqui embaixo, a única finalidade de uma classe abstrata é ser superclasse de uma hierarquia, ou seja, ser herdada por uma outra classe, conforme nós vamos ver posteriormente agora. Então, observe aqui, eu tenho a classe abstrata, atendimento. Agora, no slide da frente, onde nós vamos falar sobre métodos abstratos, eu tenho a seguinte situação, a classe abstrata, atendimento, e aqui embaixo eu tenho atendimento preferencial, extends atendimento. Ou seja, para que está servindo a minha classe abstrata, atendimento? Para ser herdada por uma outra classe. Nesse caso, atendimento preferencial. Métodos abstratos são métodos que não possuem código e devem ser implementados em classes concretas. Então, eu tenho a situação aqui de um exemplo de um método abstrato. Meu método abstrato, ele chama imprimir nome classe. E ele é um método abstrato. Por que ele é um método abstrato? Porque eu coloquei a palavra reservada abstract, antes da definição do meu método. Então, esse método, quando você tem um método abstrato em uma classe, significa que esse método não tem nenhum conteúdo, ele não tem nenhuma implementação. É diferente do método de cima, por exemplo, set e descrição. Ele não é um método abstrato, porque ele tem conteúdo, ele tem uma implementação. Esse método de baixo, imprimir nome classe, ele precisa ser implementado por uma outra classe que herdaria a nossa classe atendimento. E foi o que aconteceu aqui embaixo. Eu tenho atendimento preferencial, extends atendimento. Então, essa nossa classe atendimento preferencial, ela não é uma classe abstrata, porque eu só tenho a definição de public class atendimento preferencial. Aqui em cima eu tinha a definição de public abstract class atendimento. Então, essa classe de baixo, atendimento preferencial, é uma classe concreta que herda atendimento, que é uma classe abstrata. Portanto, essa classe concreta, atendimento preferencial, é que vai implementar o método abstrato da classe anterior. Aqui eu tenho a implementação. Imprimir nome classe. System.out.println, ou seja, escreva na tela classe atendimento. Então, é só um exemplo aqui, ele não tem uma finalidade prática, mas é só para a gente perceber que um método abstrato não tem conteúdo, não tem implementação. E ele precisa ser implementado por uma classe concreta que herda essa classe abstrata, a qual possui um método abstrato. Certo? Então, os métodos abstratos não têm conteúdo e precisam ser implementados por outras classes concretas. Herança múltipla. Ok? Bom, herança múltipla, nós falamos anteriormente que a linguagem Java não implementa herança múltipla. Aqui nós temos a seguinte situação. Atleta herda de pessoa. Pessoa é uma superclasse, atleta herda de pessoa. Nadador, corredor e ciclista são classes que também herdam de atleta. Até aqui tudo bem, porque nós temos herança simples. Agora, o que Java não faz é essa herança múltipla, ou seja, ter uma classe, no caso, triatleta, herdando de três outras classes diferentes. Se nós olharmos para esse diagrama de classe aqui, a implementação desse diagrama de classe estaria do nosso lado direito, ou seja, pessoa, public class, pessoa. Atleta seria uma classe que herda de pessoa, extends pessoa, em que teria um método aquecer, como nós colocamos aqui. Aquecer para começar a realizar um determinado exercício físico. Ciclista, ciclista, herda de atleta. Então, ciclista herdando de atleta. E nós colocaríamos aqui o método aquecer implementado, já que esse método aquecer aqui em cima é um método abstrato e não está implementado. Então, aquecimento do ciclista. E o mesmo vale para corredor e nadador, ou seja, corredor também herda de atleta, nadador também herda de atleta. Corredor extends atleta, nadador extends atleta. Só que também corredor aquece e nadador aquece. Aquecimento de corredor seria a implementação desse método, só escrevendo na tela. E aquecimento de nadador seria a implementação do método na classe nadador. Por que eu fiz isso? Para justificar o problema pelo qual, para justificar justamente as situações pelas quais o Java tentou evitar a utilização de herança múltipla. Então, vamos observar aqui. Se eu tivesse uma classe triatleta, o Java não faz isso, por isso que está de vermelhinho aqui, mas se eu tivesse uma classe triatleta herdando de nadador, corredor e ciclista, aqui eu tenho triatleta herdando de nadador, corredor e ciclista, o que iria acontecer quando eu fosse utilizar essa classe? Olha o exemplo do main aqui. Vamos imaginar que Java implementasse herança múltipla e eu fosse utilizar. Aí eu criei um objeto, meu triatleta, que é do tipo triatleta, e instanciei esse objeto na memória do computador. Quando eu falasse meu triatleta.aquecer, o que ia acontecer? Eu estaria querendo acessar um método o aquecer do triatleta. Só que triatleta herda de nadador, de corredor e de ciclista. Então, o que vai acontecer? O interpretador, o compilador, quando ele for rodar, quando ele for executar essa linha, ele não vai saber qual dos métodos aquecer que ele deveria rodar. Se era o aquecer de nadador, se era o aquecer de corredor, ou se era o aquecer de ciclista. Então, para evitar esse tipo de situação inusitada, é que nós vamos utilizar o conceito de interface, que está no slide posterior. Então, aqui eu tenho basicamente a mesma situação que foi apresentada anteriormente, só que utilizando o conceito de interface. Então, vamos só tentar entender aqui. Eu tenho uma classe pessoa e eu tenho uma interface atleta. Tenho uma interface ciclista, tenho uma interface corredor e tenho uma interface nadador. Ou seja, eu não tenho mais classes atleta, ciclista, corredor e nadador. Eu tenho interface. E aí, o que vai acontecer? Na interface atleta, eu continuo tendo o método abstrato aquecer. E na interface ciclista, eu tenho o método pedalar. Na interface corredor, eu tenho o método correr. Na interface nadador, eu tenho o método nadar. O que acontece aqui? Como que o Java garante essa possibilidade, entre aspas, de herança múltipla através das interfaces? Então, eu tenho a situação de que a minha classe triatleta herda de pessoa. Ela não herda mais de várias outras classes como no slide anterior. Vou voltar aqui só para a gente lembrar. Então, eu tinha no slide anterior triatleta herdando de várias classes. Agora, não. Triatleta está herdando apenas de pessoa. Só que triatleta implementa a interface nadador, corredor, e ciclista. Ou seja, triatleta tem tudo que a pessoa tem por conta da herança. O que a pessoa tem? Tem um nome. Então, triatleta tem também um nome. Agora, triatleta também deve implementar todos os métodos que nadador tem, todos os métodos que corredor tem e todos os métodos que a classe ciclista tem. Quais são os métodos que nadador tem? Nadador tem um método. Vamos achar que nadador tem o método nadar. Corredor, correr. Ciclista, pedalar. Só que como ambos herdam, está vendo? Extends de atleta, eles também possuem o método aquecer. Então, quando eu declaro, quando eu coloco uma classe triatleta herdando de pessoa e implementando nadador, corredor e ciclista, eu irei implementar os métodos aquecer, porque ambos herdam de atleta, e nadar, correr e pedalar, que são métodos específicos de cada uma dessas classes respectivamente. Isso significa dizer que quando eu rodar a minha classe, agora, o exemplo do man, que daria problema anteriormente com a utilização de herança múltipla. Quando eu rodar e criar um objeto meu triatleta, da mesma forma como anteriormente eu fiz, aqui eu estou colocando só um nome nesse triatleta, só para a gente lembrar que eu consigo fazer isso, porque triatleta é uma classe que herda de pessoa, e pessoa tem um nome. Então, eu coloquei um nome no meu triatleta. E agora sim, quando eu der aquecer, nadar, correr ou pedalar, eu faço com que o compilador conheça exatamente qual seria o método que ele deve executar. Então, a interface é um recurso da orientação objeto utilizada em Java que define ações que devem ser obrigatoriamente executadas, mas que cada classe pode executar de forma diferente. Então, dessa forma, eu criando uma interface ciclista, eu defino que a ação pedalar tem que ser executada para a classe que a implementar. Triatleta, como sendo uma classe que implementa ciclista, então terá que implementar o comportamento de nadar. Então, significa que quando eu defino interfaces, eu estou dizendo que a classe, nesse caso, triatleta, que irá implementar essas interfaces, ela deverá implementar os métodos que foram definidos na minha interface. Ok? Então, aqui eu tenho só um exemplo. Se eu rodasse esse método main, eu iria ter João está aquecendo, João está nadando, João está correndo, João está pedalando. Então, ele saberia exatamente onde ele teria que executar o aquecer, seria aqui. Onde ele teria que executar o nadar, seria aqui, nessa implementação. Onde ele teria que executar o correr e em qual classe ele teria que executar também o pedalar. Então, o compilador não ficaria entre aspas confuso como foi no exemplo anterior. Vou voltar só para a gente recapitular. O exemplo anterior, quando eu mandei aquecer utilizando herança múltipla, que em Java não tem, faria com que o meu compilador não soubesse qual método ele deve utilizar. Já aqui, com o conceito de interface, a gente conseguiria fazer isso. mais detalhes a respeito de interface, a gente poderia observar no material. Aqui, eu só quis justificar como que a interface pode nos ajudar com essa deficiência entre aspas de Java na não possibilidade de utilização da herança múltipla. Então, por último, agora, estruturas de dados. Então, as estruturas de dados que foram observadas no material são vetores, matrizes e algumas listas, arrayList e linkedList. Então, eu coloquei aqui um exemplo de uma classe main que utiliza todos esses quatro tipos de estruturas de dados. Só lembrando, o que é uma estrutura de dados? Quando eu tenho uma variável que armazena apenas um valor, eu chamo essa variável de variável simples. Mas, quando eu tenho a necessidade de armazenar muitos valores, então, eu utilizo estruturas de dados. Então, nesse exemplo, nessa primeira linha aqui, int objeto vetor, abre e fecha, igual a new int 10. O que eu estou fazendo? Eu estou declarando um vetor, o nome dele é objeto vetor e ele tem dez posições. Para que finalidade eu faria isso? Quando eu quisesse armazenar dez números dentro de uma estrutura de dados. Da mesma forma, eu posso armazenar números em matriz. Então, eu tenho também um objeto matriz e ele está declarado como sendo 10 por 10. Ou seja, eu tenho 10 linhas e 10 colunas no meu objeto matriz. Ou seja, na minha estrutura de dados matriz. A definição de uma variável do tipo arrayList, ela teria que ser feita dessa forma. arrayList, objeto arrayList igual a new arrayList. E de linkedList, linkedList, objeto linkedList igual a new linkedList. O detalhe dessas duas linhas aqui é porque para utilizar essas classes nós deveríamos importar. Então, eu teria que importar java.util. arrayList e importar java.util. linkedList. Ou seja, eu teria que dizer para o compilador que eu estaria utilizando essas classes antes de propriamente utilizá-las. E aqui embaixo, depois, então, isso seria declaração, exemplo de declaração de estruturas de dados desses quatro tipos, vetores, matrizes, arrayList e linkedList. E aqui, um exemplo de utilização, ou seja, eu vou apenas mostrar como colocar um valor inteiro em um objeto vetor. Então, o que eu estou fazendo aqui? Objeto vetor 0,1. Eu estou colocando o valor 1 na primeira posição do vetor OBJ vetor. Lembrando que os índices de vetores em Java começam em 0. Então, a primeira posição do vetor é a posição 0. Eu estou colocando o número 1 na posição 0 do meu vetor. E também estou fazendo o mesmo, colocando o número 1 na posição de linha 0 e coluna 0 no meu objeto matriz. Então, na minha primeira linha, que é identificada por 0, e na minha primeira coluna, estou colocando o valor 1. Se eu quisesse colocar o valor 1 no meu ArrayList, seria só colocar o nome do ArrayList .add1. Ele irá e inserir esse valor 1 no meu ArrayList. E se eu quisesse colocar um valor no LinkedList, por exemplo? Eu tenho duas possibilidades. Na verdade, existem várias possibilidades, mas eu vou colocar as principais. Eu posso adicionar no início. Então, se eu quiser, se eu tiver uma lista e quiser adicionar um valor no início do meu LinkedList, eu colocaria o nome do meu LinkedList, .add1, .add1. Então, esse número 1 iria para o início da minha lista. E o bj LinkedList.addList, 100, eu estaria colocando o valor 100, o valor inteiro 100, como sendo o último elemento da minha lista. Então, são exemplos de estruturas de dados. De estruturas de dados. Logicamente, lá na pochila, você vai observar que ArrayList e LinkedList, como são classes, eles possuem vários métodos que podem nos auxiliar na utilização de estruturas de dados. Então, muitas das vezes, nós deixamos de utilizar, por exemplo, um vetor e utilizamos um ArrayList, já que ele nos fornece muitos métodos implementados. Agora, isso depende de cada situação. Meu conselho aqui é que você observe os métodos que foram mostrados lá na pochila, tente entender o funcionamento de alguns deles. Ok? Espero que tenha contribuído de alguma forma.